E aí galera, a gente começa mais um vídeo aí, hoje nós estamos aqui domingão no Kazu, 9 horas da manhã, mostrar pela dia pra vocês aí, quem não é esquecido no canal, não esquece de se inscrever, Marquinhos FC Japão, dá o like e avisar os coleguinhas, Minha-san, no chão, Kazu Futsaru Paku, de aqui, no Futsaru, minho anime, seita ito moimasu, Tô-lo-ko-shin na kata, zé-hi, tô-lo-ko, o-negaishimasu, Tomodai-mi-shokaito, ato-raiki, wasore-nay-da, No anime, mas, veja o que vocês estão aqui, Uuuuuh, Aperjado, Confirmar essa moçada, e aí Wilson, Uma moçada aí, Ed, beleza, Pedrão, O Thiaguinho, Thiago Junior, Magno, Magno, Alô, Ó, Mauro, rapaz, Mauro joga, hein, Mauro, ó, Ó, o gambazinho, gambazinho, Aí, Mauro, Tá bom, tá bom, Tá vendo no meio, tô vendo no meio, Olha o irmãozinho do gambazinho, O que que fala aqui, Marquinhos, 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 Marquinhos, patrocínio? Rapaziada, aqui é o seguinte, É o canal do Marquinhos, hein, Canal do Marquinhos, né, Do YouTube? Bom dia, galera, Vamos, 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 Vamos entrevistar o goleiro aí, E aí, Edson, olha pra cá, Edson ou o Eduardo, Quem que é? E aí, rapaziada, Canal do Marquinhos, O YouTube, E aí, Pedrão, Dá uma lua pro canal do Marquinhos, Isso aí. Você sabe como depende do tempo, Isso aí. E aí, Voltando as atividades, Engordou um pouquinho, Né, Opa, Engordou um pouquinho, né, Engordou, Acabarrou um pouquinho. Olha isso, Oh, O cara chuta, hein, Aí, Oh, Pedrão, O que tá fazendo aí no gole, Pedrão? Olha lá, O Marquinhos é o organizador. Jovem, Jovem é se lembra. Tão esticada. Deita aí. Cadê a máscara? Cadê a máscara? Olha o Marquinhos vivo, Olha o Marquinhos livre. A bola não quer vir aqui não, Galera. Aí, Magnatou no peito, Arrumou pro Pedro. Ah, Tá filmado isso aqui, Golaço, 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 Aí, A jogada também foi bonita, Saiu lá do goleiro a jogada, Olha só, Passou isso, Você mata o menino desse jeito, Cara, Olha só, Olha aí, Olha, Vai, Põe, É Ó, É É É isso aí! É isso aí! Ahahahahaha Ontem não, hoje, três e meia da manhã que é... Nossa! Perdei aí, esse é tudo o fim de churrasco que é esse aqui Esses caras vão comprar muita coisa aqui hoje Ah, o Marquinhos aí, ó! Desafiou aí, desafiou aí, Marquinhos! Já partei um daqui, já! Né? Desafiou aí, Marquinhos! Já partei um daqui, já! Desafiou aí! É isso aí! É isso aí! E aí? 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 Olha Rapaz, Pedrão Pedrinho tá procurando a bola até agora Olha o gambazinho pro norte Aê Magno, é isso aí Não deixa passar nada não Olha lá o nome dele Olha o nome já diz ali Olha aqui o nome que tá escrito aqui da rapaziada Olha 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 o Marquinhos, olha 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 Opa Tá nervoso, tá nervoso O gambaz tá nervoso hein Tá nervoso, tá nervoso Olha Vai pra cima levanta a bola, isso Aê Marquinhos Vai perder, vai perder O cara errou o gol, isso é fora Vai Não vai, cara! Não vai, cara! Vai, cara! Vai! Vamos, cara! Vamos! Vamos, vamos! 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 Compeux! Obrigada.